Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, Kiancha! Você sabe que hoje vai ter uma coisa muito gostosa aqui? Sabe? A Amandinha já tá desesperada, porque ela adora papar. E como vai ser uma coisa de vários sabores diferentes, aí que ela fica desesperada mesmo. Mas, G, pela show um pouco. Você aqui neste cantinho, você não é nossa, Kiancha? Eu nunca vi você aqui. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui, hein? Até que a Melginha hoje falhou muito certo. Hoje vai ter Milk Shake de vários sabores. Ai, como eu adoro Milk Shake. A vida é tão boa quando a gente tem Milk Shake. E eu vou palimentar todos os sabores. Eu e a Melginha. Ai, qual sabor que vai ser mais gostoso, hein? O que vocês acham do outro lado, hein? Eu só quero ver muito like aqui. Se você gosta de vídeo de comidinha, deixa muito like pra mamãe fazer mais, hein? Olá, amiguinhos. É isso mesmo que as meninas falaram. Hoje nós vamos ter Milk Shake de vários sabores. E eu vou usar esse liquidificadorzinho aqui, ó. Se você não tiver em casa o liquidificador, não tem problema. Você pode mexer com a colherzinha, que vai ficar gostoso assim mesmo. E suas babies vão adorar. Vou precisar também de um pouquinho de água, cor anti-alimentício de várias cores diferentes. Eu vou usar também seis copinhos transparentes. Um pra cada sabor que eu vou fazer de Milk Shake pras minhas meninas. E eu vou usar também esses seis canudinhos aqui, que são palitinhos de picolé. Mas eu vou fazer de canudinho e vai ficar bem bonito. E por último, vou precisar de creme branco pra fazer esse Milk Shake super cremoso pras minhas meninas. O primeiro Milk Shake que eu vou fazer vai ser o de uva. Então eu vou precisar de um pouquinho de água. Vou colocar algumas gotinhas do meu corante de cor violeta pra fazer o Milk Shake de uva. Opa, acho que já está bom. Agora é só balançar pra misturar bem e despejar no nosso liquidificador. Hum, a cor já está super linda. Agora eu vou pegar uma conchinha do meu creme branco. Uma conchinha já está suficiente, porque o copinho é pequenininho, então já vai encher o copinho. Agora é só fechar, opa, está do lado ao contrário. Só fechar, opa, assim, e vamos bater. Uau, olha que cor linda que está ficando. Uma cor super bonitinha. Esse Milk Shake de uva vai ficar bem saboroso. Vou pegar um copinho aqui, que é aqui que eu vou colocar pras minhas babies beberem. Será que já está bom? Eu acho que sim. Desligando, agora é só tirar a tampinha aqui e vamos ver. Uau, a cor está bem linda e olha como está cremoso, crianças. Hum, as meninas certamente vão adorar esse Milk Shake. Olha que delícia. Agora, pra finalizar, eu coloco aqui o nosso canudinho pra as meninas poderem beber. Vamos para o próximo sabor. O próximo sabor vai ser de laranja, então eu vou usar o corante alimentício na cor laranja. Vou colocar algumas gotinhas. Aí esses Milk Shake vão ficar bem fofinhos. Opa, acho que já está bom. Agora é só balançar pra misturar tudo. Coloco aqui dentro todo o líquido. Uma conchinha do nosso creme branco. Pode ser creme de cabelo, creme de corpo, qualquer creme que a mamãe ou o papai não estejam usando mais. E que deixem você brincar. Vou colocar a tampinha. E agora vamos lá. Uau, olha que lindo! Está ficando uma cor de laranja bem legal. Vamos ver aqui. Ah, é muito lindo e muito cremoso. As meninas vão adorar. Esse sabor de Milk Shake é laranja. Hum, eu acho que já está bem misturadinho. Deixa eu desligar. E vamos tirar a tampinha. Eu vou pegar mais um copinho meu. E vamos colocar aqui. Vamos ver essa cor. Hum, que bonitinha e cremosa. Além disso, está super laranjinha. Bem da cor de laranja mesmo. Está bem bonitinho. E as meninas vão adorar. Agora aqui eu tenho um palitinho que eu vou usar como canudinho. Olha que fofura! E agora vamos pra mais um sabor. Tenho aqui um pouquinho de água. E agora eu vou fazer o de abacate. Então eu vou usar a cor verde. Algumas gotinhas de corante na minha aguinha. Opa! Esse corante aqui derrubou muito. Ai meu Deus, será que vai ficar bom? Vamos lá colocar aqui no nosso liquidificador. Olha como está verde escuro. Parece até o Milk Shake do Hulk. Hum, se for Milk Shake do Hulk, eu vou ficar forte igual a ele. É mesmo, Amandinha. Já pensou? Uma colher do nosso creme. Prontinho. Agora vou fechar aqui. Pronto. Agora vou bater, hein? Opa! Uau! Está ficando do Hulk mesmo, Amandinha. Olha só que cor super bonita. Hum, esses Milk Shake das meninas vão ficar super deliciosos. Vamos ver como está aqui dentro. Ah, um verde bem legal. As meninas vão amar. Vai ficar bem cremoso e bem saboroso. E da cor de verde abacate mesmo. O abacate é um verde mais escurinho na casca, né? Então ele vai ficar assim, ó. Bem fofinho esse Milk Shake. Eu acho que já está bom. Vamos ver. Isso. Vou precisar de um copinho. E vamos tirar essa tampa daqui. Para ver como ele ficou. E agora vamos ver essa cor, hein? Está parecendo muito linda. Ai, está muito linda mesmo e muito cremosa. Olha só que coisa mais fofa. Hum! Esse Milk Shake de abacate está super bom. Vou colocar aqui o meu canudinho, que vai fazer aqui para as meninas beberem. O próximo Milk Shake vai ser da cor azul. Qual será esse sabor, hein? Hum, de cor azul. O que pode ser? Ah, sim! Esse é de blueberry. Vamos lá. Um pouquinho. Vamos mexer. Olha só. Agora é só colocar no liquidificador. Que cor linda. Ai, eu acho que esse Milk Shake aqui vai ser o mais bonito de todos, hein? De blueberry. Agora vamos colocar um pouco do creme. Bem assim. Hum! Que delícia, meninas! Vocês vão ter um super lanche hoje com o Milk Shake de vários sabores. Vamos ligar? Uau! Olha que lindo que está ficando. Esse azul está super legal. Um azul bem vivo. Ah, esse Milk Shake de blueberry vai ficar uma delícia. E vamos ver aqui como ele está. Uau! Está batendo super direitinho. E as meninas vão amar esse Milk Shake de blueberry. Olha só que cor. Acho que já está bom, né? Já está bem misturadinho. Vamos desligar. Eu vou usar mais um copinho transparente e bem bonitinho. Hum! Que delícia! Que cor será que deve estar, hein? A cor de blueberry, claro! Olha que lindo! Ai, meu Deus! Que coisa mais linda e cremosa. Hum! As meninas vão ficar doidinhas para experimentar. Vou colocar aqui o palitinho, que vai fazer um canudinho. E agora vou para o próximo sabor. Mais um sabor super cremoso. Um pouquinho de água. O próximo vai ser de abacaxi. Então eu vou usar o corante alimentício na cor amarelo. Vou colocar um pouquinho de corante. Opa! Assim já está bom. Agora é só mexer. E vou colocar aqui no nosso liquidificador. Uau! Essa cor também vai ficar super bonitinha. Agora, um pouco de creme. Uma colher do nosso creme. Assim já está legal. Vou fechar aqui. Opa! E vamos bater. Uau! Que lindo! Esse milkshake de abacaxi é um dos meus sabores preferidos. Porque abacaxi é bem refrescante. Não é muito doce. Vamos ver aqui como ele está. Uau! Bem legal, né? As meninas vão adorar todos esses sabores deliciosos. Hum! Eu acho que já está legal. Vou pegar aqui o meu copinho transparente. E vou desligar aqui. Pronto! Vamos ver que cor vai estar. Uma cor super legal. Olha só esse amarelo. Ficou lindo! Ai, as meninas vão amar. Olha que delícia que vai ficar esse milkshake. Agora eu vou colocar um palitinho que vai ficar igualzinho a um canudo. O próximo eu vou usar um pouquinho de água e o corante vermelho. Hum! Que sabor será esse, hein? Ah! Será de morango. Um pouquinho do corante. Prontinho. Agora vou mexer. Ah! Já está legal! E vamos despejar aqui. Que cor bonita! Ficou super forte! Um pouco de creme. Vamos colocar aqui. Isso! Agora vamos bater. Ai! Essa cor também é super linda. Olha que bonitinho que está esse milkshake de morango. Também é meu sabor preferido, hein? Ah! Eu acho que eu prefiro todos os sabores igual a Amandinha. Vamos ver aqui. Olha que cor linda! Esse milkshake de morango vai ficar super legal. Uau! Eu acho que já está legal. Vou desligar aqui. Pronto. Vou precisar do meu último copinho. E vamos pegar aqui. Ai, meu Deus! Esse deve estar muito lindo. Vamos ver quanto ele está lindo. Olha isso! Essa cor! Ah! Eu acho que foi a cor mais bonitinha de todas, hein? Estou achando que é o que as meninas vão gostar, mas o canudinho está prontinho. Agora é só experimentar. Olha que saboroso! Morango, uva, laranja, abacate, abacaxi e blueberry. Está na hora de experimentar. Melzinha vai ser a primeira experimentando de blueberry. Toma, Melzinha. Tira o cabelinho do rosto. Hum! Hum! Que delícia! Berry é bom, mamãe! É verdade! Agora o segundo. Esse aí é de abacaxi, não é, mamãe? Isso mesmo, de abacaxi. Hum! Hum! Esse é tão refrescante, mamãe! É verdade, Melzinha. A mamãe também acha o de abacaxi o mais refrescante de todos. Agora é o de abacaxi. Esse aí deve fazer muito bem para a saúde, né, mamãe? Faz sim, Melzinha. Olha que verdinho que ele é. Hum! Hum! De abacaxi. Hum! Adolei muito, mamãe! Tá, agora vamos mais um refrescante, que é o de laranja. De laranja. Manda pra cá. Hum! 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 De laranja. Que gostoso! E agora vamos pra cá. Qual, Mel? Pôr de uva. Isso, de uva. Hum! 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 E esse de uva combina com o meu vestido, né, mamãe? Isso, verdade, Melzinha. Agora o último, que é o de morango. Hum! Molango. Hum! Hum! Molango também refresca muito, mamãe. Hum! Isso, Melzinha. Agora é a vez da mandinha experimentar. Primeiro é de uva. Cheleca e chobou alguma coisa pra mim aqui? Porque mamãe deu primeiro pra mel, né? A mel é joio grande e bebe tudo. Não fale isso, amandinha. Toma. Hum! 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 Que gostoso! Hum! Chega, amandinha. Peraí, mamãe. Não tenho certeza de que tá bom. Como sempre, né, dona Amanda? Hum! Hum! Ai, agora eu tenho certeza, mamãe. Manda o póstimo. Tá bom. De laranja. Vamos lá. Hum! De laranja. Hum! 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 Chega. Não, mamãe. Tá sem uma bela aí que eu não tive certeza. Se é de laranja mesmo. É, amandinha de laranja. Mas eu tenho que ter certeza. Tá bom. Toma. Hum! 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 É, agora eu tenho certeza. Tá bom, Amanda. O próximo, ó. De abacaxi. Hum! De abacaxi. Hum! É refrescante. Hum! Não é abacaxi velha. Hum! 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 Dolo, dolo, dolo. Hum! Ai, mamãe. Que foi? Seu bucho já tá lotado? Calo que não, mamãe. Não lotou nenhum estômago aqui de lá ou chegando. Manda pra cá. Ai, Amanda. Hum! Hum! Ai, o póstimo, mamãe. O próximo é de morango. Hum! Hum! Molango. Hum! 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 É porque é da semente do moranguinho. Ah, eu adoro. Achei. Manda pra cá. Hum! Muito bom, muito bom. Ah, mandinha. Agora, olha. O de blueberry. Eu adoro o oeste porque ele tem uma cor bonita. É, bebe. Hum! De blueberry. Hum! 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 Mamãe. Vou checar pichou hoje no papai, hein? Ah, obrigada, mandinha. Hum! 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 Ah, meu Deus do céu! E agora tem o de abacate. Ah! Abacate! Aquele que eu vou ficar igual o Hulk. Não, mandinha. Esse também é super gostoso, né? Abacate é uma frutinha muito legal. Eu acho, mas eu acho ele futacante. Não acho ele futinha, não. Ah, isso é verdade, mandinha. Abacate é grande. Toma. Hum! 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 Ah, meu Deus do céu! Muito bom, né, mamãe? É sim, mandinha. É bem gostoso. Toma. Hum! 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 Ai, mamãe, agora meu bucho encheu. Que milagre, mandinha, porque você sempre diz que seu bucho nunca enche. Mas agora encheu, mamãe. Encheu de papagostos. Ai, como eu adoro. Ai, meuzinho, eu já tô com o bucho cheio. E você? O meu estômago tá tão importante, mandinha. Porque eu bebi bastante miquinha, que você quer de todas as buchas bolas, né? Isso mesmo. Mas, gente, olha ali. Quanta quiacha bonita. Ih, tem uma quiacha ali com o laxinho do Foja igual o meu. Eu adoro Foja, hein? Mas, gente, pera aí, hein? Não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like, não. Não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo pra vocês, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amiguinhos. Hum! Hum! Hum!